Os diasistas estão a reclamar do novo terminal de estacionamento colocado na cidade da praia. Uma iniciativa da Câmara Municipal que, segundo os condutores, vai trazer problemas nos seus trabalhos. Por isso, consideram ser uma medida injusta. Eu nunca encarei a corte. A mim tenho a escolha de ir para andar comigo, a escolha de preferir. Então, gosto de ir com o bicho, se está bem, 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 fica para esperar um tique, tudo caro, sem a frente de carreira, para as pessoas a comer. Esse tempo da escurupa paga de carregadura. Portanto, não está considerando, mas que ali é injusto. Primeiro, sem pré-aviso nenhum. E depois, a não, não tem muitos a pagar para um carro passageiro. A mim tem horário, bem, tem horário, bem. Tenho a passageira ainda carrega, tem horário, bem, horário, bem. Assim, não tem que ir para o bicho do cultural, a mim não tem aquela hora. Já os ajudantes concordam com o terminal e consideram que traz maior organização e condições no trabalho. No entanto, mostram-se preocupados com o ganha-pão a partir de agora. As medidas, o ganha-se na bicha é castemariado, não. Está bonito, com condições. A jurante tem de carreira mais de 30. Tem aqueles que estão ficando na porta fixa o que está lá fora, que turem na gás também. A não tem as mulheres, com a mãe, com o filho, que não estão comendo. Agora, a mãe, a gente não está ali, se quer, há de ser, com o bicho russo, se não, não estão comendo. Assim, é mais organizado, que tem puxa-puxa, que tem estresse de passageiro, ninguém reclama. A iniciativa é também aplaudida pelos passageiros. Por sua vez, o vereador da Câmara Municipal da Praia afirma que a medida foi tomar, mas se alguém vai ficar na bicha, se está carregando um dia mais rápido. Por sua vez, o vereador da Câmara Municipal da Praia afirma que a medida foi tomada para organizar a cidade e que é de conhecimento dos condutores. Por isso diz que não há problemas a serem levantados. Não criei aquele terminal ali para não organizar a nossa cidade, para não estar com mais boa organização dentro da nossa cidade e sobretudo naquela zona abaixo de Sculpeira. E como antes não tinha uma bagunça no poder de falar naquela zona abaixo de cidade. Por isso, não tomo aquela medida para não organizar a cidade, controlo o fluidez e o tráfico. O novo terminal de Aces vai trazer uma nova organização para a cidade da praia e melhor circulação de peões. O vereador da autarquia preense apela ao cumprimento das regras.